Loja Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, primeiro link na descrição. 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 Real, em uma partida da sua equipe Sendo ela a Premier League, La Liga Ele pode sim se destacar e estar presente Lá com um upgrade, com um overalavancado Pelo menos até ele manter essa Regularidade de partidas boas Depois pode ser sim que eles irão se alterando Dependendo sim da atuação que ele for tendo Na vida real, com essas novas Funcionabilidades pessoal, serão sim adicionadas Novos designs de cartas de jogadores Que variam de acordo com sua raridade Ou seja, cada jogador Dependendo da sua raridade, ele deve sim ter um tal design Que assim como eu já falei que é no FIFA, ou seja Tots, ter os overs um pouco Mais alto do que as cartas normais Por exemplo, é claro que não todos os jogadores Terão essas cartas especiais, mas Os parceiros e os que se destacarem Na vida real também, e os desafios Diários também pessoal, e a implementação do Pass League dentro do MyClub E os detalhes, o que que teremos no MyClub Pra deixar mais claro sobre Esse assunto de pacotes Devemos ter 3 jogadores a cada pacote que você Tirar pessoal, ou seja, você só Vai lá, compra o pacote, ele vai se abrir com 3 Jogadores presentes dentro dele Espero que não seja tão caro assim né velho Se for 10 mil mais ou menos, no mesmo preço Do que vemos a roleta no PES 2018 Será sim um bom preço, preço bem agradável Também teremos jogadores de alto desempenho Pessoal que assim como eu já citei pra vocês Eles que vão sim jogando bem no futebol real Terão sim os seus overs Alavacados para o jogo Também teremos os jogadores da semana Que eu já citei pra vocês, os Legends E o Special Edition Cards Que são as edições especiais dos jogadores Isso é basicamente o que deve ser incluído no modo É um modo totalmente refeito né pessoal Então por isso que eu falei pra vocês Que não seria exagero Se eles acabassem mudando o nome Porque é praticamente um novo modo Dentro do MyClub Que veremos no PES 2019 Era um modo muito criticado Pela maioria dos fãs É claro que tinha muitas pessoas Que curtiam jogar ele Eu sinceramente já citei pra vocês Várias vezes que não me agradava muito E pelo jeito No PES 2019 Será bem refeito sim E eu espero gostar Sendo esse modo Jogar bem mais do que eu joguei Nas últimas versões E bom pessoal A partir do PES 2019 Pessoal Teremos uma nova Master League Segundo o Adam Bat Eles usaram 3 anos Pra sim Refazer uma nova Master League Ou seja Ele embarcará Em uma aventura de 3 anos Pra recriar a verdadeira Experiência gerencial Em PES Pessoal As mudanças para o primeiro ano São significativas sim Pessoal Com 3 pilares Pessoal Para utilizar as licenças Do PES 2019 Que é o ICC As transferências E negociações E as novas listas Pessoal No início Logo no início Da Master League Por exemplo É claro Se você utilizar Um time europeu Acredito Vocês serão presentes De forma oficial E a licença oficial Do ICC E o que é o ICC? É o International Champions Cup Ou seja Que é o maior torneio De pré-temporada Do mundo Que vemos atualmente Que incluiu As principais equipes Europeias Do futebol mundial E os usuários Pessoal Poderão sim Compartir nesse torneio Antes do início da temporada Que é o que vemos atualmente Na realidade Né velho O que lhes permitirá É claro Determinar quais são Os seus 11 melhores jogadores Você poderá sim Testar o seu time bem legal Não já começar direto Na liga Ou direto na copa Como vemos no PES 2018 E também pessoal Os usuários sim Poderão sim Experimentar O novo sistema De transferência Que teremos Durante a pré-temporada E como é que ele vai funcionar Ele sim Te dará mais opções Ao assinar com os jogadores Por exemplo E melhorando sim O realismo Das partidas Dos jogadores E seu valor Ou seja Pessoal Tudo ficará mais real Não ficará tão genérica Assim Você ir lá Contratar um jogador E ele simplesmente Atuar nas partidas Que você o escalará E isso realmente Influenciará Sim Na atuação do jogador Com a contratação dele Ele sendo um novato Da sua equipe Influenciará sim Na atuação Que ele for tendo Na partida E a própria maneira Assim de você assinar Com os jogadores Ficará bem mais real E pessoal Graças a adição Das novas ligas Que veremos No FES 2019 O número de jogadores Disponíveis Para aumentar Aumentou Ou seja Consideravelmente 40 jogadores Por clube Mais ou menos 7 novas ligas 20 clubes Mais ou menos Em cada liga Faça suas contas A experiência Vai ser tão autêntica Pessoal Quanto possível Ou seja Com a implementação De todos os regulamentos Das ligas Os menus dinâmicos Os troféus Os placas Por exemplo Ficará tudo mais real E tudo mais interessante Né mano Pode ser pessoas Que não considerem Jogar com essas ligas Por considerarem Elas Ligas de pouca expressão Ligas fracas Mas vai ser muito interessante É crescita demais Ao jogo Pessoal Sem dúvida nenhuma Eu por exemplo Sim vou querer usar Todas essas ligas E sim testar Os novos placares E ver se está tudo sim Como prometido Bom pessoal Vou acabar encerrando Esse vídeo por aqui Eu sei para vocês Todas as novidades Que teremos presente Na Master League My Club Sobre os menus E é tudo oficial Isso foi um pronunciamento Oficial da Konami Então realmente Tudo está confirmado Tudo que eu falei Para vocês No vídeo de hoje Para vocês faltou alguma coisa? Rumo a estrelato? Cadê o rumo a estrelato? Bom Por enquanto não tivemos nada Deixe aqui nos comentários O que você achou sobre isso O que você queria ver de novo Eu vou ficando por aqui Não esqueça de deixar o seu like Nesse vídeo De se inscrever no canal Até a próxima E falou E falou Transcrição e Legendas Pedro Negri